Amigo das curvas, o Kia Automotivo mostrando para vocês a novíssima picape Fiat Strada 2021 A nova geração chegou totalmente nova e essa é a versão Freedom Com motor Firefly 1.3 com 109 cavalos de potência Esse branco aqui, perolizado, está muito bonito Aqui a traseira da picape, lembrando que a traseira não é bipartida Como a Toro, vamos abrir aqui a caçamba São 720 quilos de capacidade de carga da nova Fiat Strada Essa versão é a versão intermediária, como eu falei, a Freedom Motor Flex 1.3, 109 cavalos de potência Todas as picapes Fiat Strada são com câmbio manual Aqui por dentro mudou bastante Olha só, volante multifuncional, direção elétrica Não é hidráulica não, é elétrica Câmbio manual com 5 velocidades Nova central multimídia com 7 polegadas Espaço interno bem bacana Olha só aqui a saída USB Tomada dos volts Aqui para a traseira também, olha só aí do USB Os bancos foram retrabalhados Está muito bonito, viu? Pois é, a nova estrada que chega ao mercado dia 26 de junho Mas já chegaram em algumas concessionárias Eu estou aqui em Fortaleza Na concessionária Igualto E já chegou essa versão Freedom, versão intermediária Da novíssima estrada e o guia automotivo, claro, mostrando tudo para vocês Olha só, olha só Olha só, essa frente com a logomarca bem grande Vai ser o novo DNA da Fiat Olha o detalhe aqui, olha As cores da bandeira da Itália Muita gente apelidou de Mini Touro, sabe por quê? Olha ali, olha Ali, para você comparar, está aplicado o Fiat Touro É um sucesso, um best-seller da Fiat Vou mostrar aqui a frente da Touro Para você comparar, vamos mostrar aqui a frente da nova estrada Aqui essas rodas aqui na versão Freedom, 15 polegadas E aqui a frente da Mini Touro A galera não perde Uma piada, então Pessoal apelidou de Mini Touro ou Bezerro Aqui automotivo, mostrando tudo para vocês Da nova Fiat Strada 2021 Aqui a traseira, como eu mostrei Vou mostrar aqui a traseira da picape Touro Para você ver a diferença Como eu falei, olha, ela é bipartida Essa aqui já está aberta Olha só Vou fechar aqui para vocês compararem Olha aí Está vendo, olha Aqui a Touro E ali A nova Estrada Nova Estrada que já é um dos lançamentos do ano Na internet é um dos carros mais buscados E não é sem razão, viu galera das curvas Sabe por quê? Porque a Fiat Strada É a picape que já está há 21 anos no mercado E há 19 anos, isso mesmo Há 19 anos é a mais vendida picape do Brasil Muita gente me consulta e pergunta sobre ela E essa versão intermediária E claro, vocês querem saber preços, né? A Fiat só vai revelar no dia 26, sexta-feira Mas não tem problema não Eu já posso aqui De acordo com minhas fontes Vai variar Vai variar de R$ 65 mil A R$ 94 mil A nova Estrada Que vem com dois motores Opção 1.4 Flex Com 88 cavalos Ou então 1.3 Flex Firefly Com até 109 cavalos de potência É isso aí meus amigos das curvas Eu sou o André Marinho do Guia Automotivo E você está no canal mais informado do Brasil Guia Automotivo Valeu E a gente se encontra na próxima curva